Olá, eu vou mostrar o meu pedido. Hoje eu compro, não é só meu, irmão. Família, antes de dar início a esse vídeo, eu vou falar pra vocês uma coisa. Quero que todos vocês me ajudem a movimentar um pouco mais o meu canal que tá parado, tá? Muito em baixa. E como vocês vão me ajudar? Vão me ajudar dando curtida sempre, compartilhando o vídeo com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no YouTube mesmo, em qualquer rede social que você tenha. Compartilhe o meu vídeo, comente. E sim, são três passos só que você precisa fazer. Compartilhe com vários amigos, tá bom, família? Agora vou lançar a produtora, lança a vinheta aí! Eu ia falar só que eu vou sentir tanta saudade, cara, dessa bensão. E aqui estão reunidinhos. Gravação, entendeu? Aquele pique, estrelando lá com outro MC, fazendo um boomerang. O que você acha melhor, o Iago lavar as roupas e até roupa pausar ou amanhã ele ficar nu? Não, cuidado na resposta. Lavar as roupas, Iago. Por isso que não é o amor da minha vida. E você, o que acha? Por quê? Lavar as roupas ou ficar nu? Cirozinho. E você, o que acha? O Iago ficar pelado amanhã ou lavar as roupas hoje? Lavar as roupas agora. Agora, eu vou ficar pelado nada, por favor. Eu não tenho paciência. Se não tirou, eu te empresto. Regra número um. Agora tem o Vida. Olha ele, família. Eu senti saudade desse pique, cara. A Leila, com o óculos vermelho e ninguém entende nada. O que eu faço? Não vai. Essa parede, não vai. Não vai embora. Nara tá proibindo ele sair do Brasil. Não, a Polícia Federal não é vocês que mandam. Não fale da Polícia aqui. A Polícia Federal é a gente. Não é mentira, eu tô brincando. Então olha aqui a parede, entendeu? Depois eu vou ver. Eu acho que eu vou pintar a minha caça agora. Tudo laranja. Por quê? Porque a gente tá falando pra lá de segunda e ela quer ir hoje. Amanhã. Nossa, o que feio. Por quê? Você é mó grossa, mano. Por quê, homem? Eu falei, ó. Por que você é tão sério? Não, não é isso não. Eu não sou sério, não. Aí sim, né? Agora se soltou, mano. Ele tava mó sério. Acho que ela parece muito valendo. É parecido pra caramba, mano. Eu sou muito fã do MC Ariel. Eu sou muito fã do MC Ariel. Além das suas fábulas. Canta uma música sua, hein? É isso mesmo, ó. E no meu bec eu vou passar mel em skunk. E a bandida eu vou levar no azante. Vai conhecer o lado bom da vida. Rui alça lua no gelo. Tá uma delícia. Tá triste, tá lindo. Só cola a banda e desce em minha banca. Cacá, minha oração. Sei que o mau olhado nós espanta. Tá triste, tá lindo. Tá ligado, só o palhão. É ele, amigo. Achou o amor da Vicente. Eu senti o rito nas pernas. No meio. Você apaixonou? Eu apaixonei. O que você achou da Leila? Ruiva, entendeu? Oculo vermelho que ninguém entende porque que ela tem na cabeça. O quê? Um oculo vermelho que ninguém entende. Você não viu nada ainda. Ah! Ah, Luka! Tá do lado, canta bem. Tem uma voz dela, canta bem. Porra, velho! Como que é? Eu quero pra minha irmã. Não, não. Você já vai ser coisa. O que é isso? Isso é uma sombra, mano. Isso é sombra, hein? Cuidado. É uma lenda. Vamos colar desse aí. Aguenta a coisa, né? Não chega no menino, cara. Vou chegar, vou chegar, vou chegar. Primeiramente, pergunta se ele é solteiro. Você é solteiro? Agora tá comprometido. Amarrar eu tem que ser difícil, hein? Ah, eu só... Depende, se você quiser. Você quer? Ô, eu vou ficar lá, sair? Não. Eu sou solteiro. Não quer, não quer? Não, não sei. Não, não entendi. Tu quer ou tu não me quer? Você tá falando pra amarrar. Com a mulher não quer se amarrar com ninguém, não. Se você quiser um lance... Amiga, esse colado dele aqui é mais pesado que o próprio. Mano, você olha no rolê dele, ele tá olhando no seu rolê, como eu tô te falando. Eu tô olhando no seu rolê. Eu tô olhando no seu rolê, hein? Eu tô falando do jeito que eu gosto. Ah, eu disse que é rodado, mano. A primeira impressão que você me deu era assim, ó. Aí depois você sorriu e falei, ah, pronto. Eu sou riso desse. Eu também gosto de cara assim, amigo. Chega quietinho, aí os calados que, entendeu? É bom. Ah, você se apaixonou. Eu tô vendo o seu olho 3,5, cara. Ô, louco. A opressão, ó. Lá embaixo. Amiga, olha. Olha, tem tatuagem que tem ele. Tem quantas tatuagens, tu? Nossa, não tem no braço. Conta, conta. Ah, não dá. Não, eu quero fazer o nome dele no meu aqui todinho, ó. Ô, rap, como é teu nome aí? Meu nome é Davi. E o seu, mas de MC aí não se faz. O meu é Lady, mas pode me chamar de amor da sua vida. Mas, se ele olha, se apaixonou. Eu tô apaixonado. Meu amigo, ele tem empregada, né? Ele me puxou aqui, quase que eu me quero. Eita. Eita, meu nome é... E aí, vem aqui. Vem cá, Chora, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ele se apaixonou, Chora. Já aí, mas ele é mal. Ei, o que é isso, pai? O que é isso? O bicho é cheiroso, menina. Eita, até cheirou o perfume do menino. Tá louca, fia. Vocês duas. Tá louca. Acabou de chegar. Não, não. Pera aí, você tem que escolher só um... Não, não, não. É o outro. Vai falar no meu. Não, não é. Porque ela tá sujado. Quando a gente realiza o pescoço. Não, não quero mais, não. Ele vai ser que é bagunçado, mas tem gerência. Olha, tá doida, é? Não, tem que ser bagunçado assim mesmo. Você vai gostar. Eu vou te ter, amiga. Ai, não, não quero. Eu sou difícil. Você chegou primeiro. Eu vou. Fiz o meu gatinho. Ei, amiga, o que você acha que combina mais com ele? Eu ou a Xena? A Xena. A da Xena. Não, não, não. Não, fica aí. Fica aí. Fica aí com ela mesmo. Vai. Você treina? Você gosta de treinar? Vai treinar então aqui. Vai ter que treinar. Vai ter que treinar. Não quero ficar mais decidido. Já conheceu a academia. Não, não, não. Apretença pra ele a academia. Vamos, vamos, vamos. Não, não. Vai lá, vai lá. Mostra a academia pra ela. Treinar com ela. Tu não quer ela? Vem, Xena. Vem. Tu não quer ela? Vai lá com ela. Deixa de ser ciumenta. Charrega. 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 Tu acha só porque tem mais bunda, mais peito, mais fitura, mais arte? Olha o tamanho de sua bunda, meu. Você é louco? Olha o tamanho de sua bunda. É. Olha a bagagem. Espera aí, eu vou tirar o som aqui. Espera aí, vai. Estou vendo que ele é pra frente. Espera aí, vai desligar o som. Eu estou ficando ciúme. Ah, não. Mole, mole, mole. Chega, chega. Chega, discurso. Gravado rápido, galerão. Chegando. Chegou. Oxe, uma mão, amor. Olha, eu sou bom na capa. Nunca treinei. Nunca treinei, obrigado. Não, porque você é louco. Maravilha. Já está chamando de vida, é? Ele está. Já está assim, já está bem. É, o senhor chega e chegando, porra. Não, no caso eu vou chamar de vida mais não, porque agora é da China, né? Não, não sou de ninguém, não. Eita. Mas você já namorou? Já, já namorei. Um ano e cinco meses. Está solteiro há quanto tempo? Só, só, só. Só esse amor, você teve? Teve, eu, teve. Durou um oito meses. Por que você não conta com ela? Oito meses. Oito meses. Meio pra mim há quase seis anos. Olha isso. Tá solteiro há quanto tempo? Um ano e cinco meses já. Quanto mês? Oito meses. Tenho zero. Nossa. Você está solteiro há quanto tempo, Lênia? E você? Tenho setenta e três anos. E você? Eu tenho vinte e dois. E você? Vinte e quatro. ele está sensualizando com a voz dele ele é putífero, mano, e agora? mano, eu pensei que era o meu time do primeiro, como estava no sofá você não falou que era teste cardíaco, essa brincadeira fala no ouvido da Xena agora fala no dela, fala no dela agora, vai, mano então, família, é isso, entendeu? eu não estou entendendo nada o que falou? quero dividir dá para dividir? dá para dividir? como assim, vocês duas? lógico, o que eu falei eita, você emocionou eu estou tremendo, mano esquece, esquece esquece, galera então eu deixo eles aí curtirem na vida deles, entendeu, família? eu vou lá na sala com meus amigos, entendeu? porque isso que eu tenho, cara meus amigos são tudo para mim, cara então, família, estamos organizados aqui minha última noite em Socorroba a única lei é não ter lei, porra só que não, meninas, não se iludam além dos 5 minutos além dos 5 minutos então, de 5 minutos é de 5 minutos a gente coloca no cronômetro estou perdendo o celular aqui 5 minutos a gente pode fazer qualquer coisa e quando acabar 5 minutos vamos lá sabe o que eu vou fazer? é vamos aproveitar e vamos coger peladas, né? eu vou coger peladas eu vou mostrar meus pegs não pode, meu corpo não é só meu, irmão eu vou me arrumar então, agora eu vou treinar a família porque se der uma vou treinar agora quem? pastor estou indo lá pastor quer falar comigo, família então, vou desligar a câmera e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a minha despedida família, se não for no vídeo deixa só um like comenta e compartilha não se esqueça de se inscrever no meu canal e... é isso!